É o DJ do bom e a guluz Pode tá com o cabelo bagunçado Sem joia no dedo ou sem salto alto Mas ainda é linda Como pude te achar, mas perfeita ainda Não entendo quando a gente marca pra sair Uma hora de maquiagem E a dúvida da roupa certa O que cê é por fora não me interessa Chonei no beijo que cê sabe dar E no ser humano que tem aí dentro Quando a maquiagem sai Fica a parte que me interessa mais Chonei no beijo que cê sabe dar E no ser humano que tem aí dentro Quando a maquiagem sai Fica a parte que me interessa mais Você é perfeitinha em tudo por dentro Pode tá com o cabelo bagunçado Sem joia no dedo ou sem salto alto Mas ainda é linda Como pude te achar, mas perfeita ainda Não entendo quando a gente marca pra sair Uma hora de maquiagem E a dúvida da roupa certa O que cê é por fora não me interessa Chonei no beijo que cê sabe dar E no ser humano que tem aí dentro Quando a maquiagem sai Fica a parte que me interessa mais Chonei no beijo que cê sabe dar E no ser humano que tem aí dentro Quando a maquiagem sai Fica a parte que me interessa mais Você é perfeitinha em tudo por dentro Quando a maquiagem sai Fica a parte que me interessa mais Pude te achar, mas perfeita ainda Não entendo quando a gente marca pra sair E aí E aí E aí Obrigado.